A CIDADE NO BRASIL 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 Se a Tami Gretchen Tocasse a porta no Halloween Falasse gostosuras Ou travessuras Você que escolheria? Eu vou contar pra vocês que quando eu comecei lá na MTV A Tami foi no meu programa E ela ainda era uma garota Era uma gata, meu, cabelão preto assim Ela e a Gretchen, cara E aí ficou dando umas flertadas Eu e a Tami, cara Mas naquela época... Ficou só no flerte, eu fiquei a maior fusão dela Ela ficou toda relângida comigo Mas jamais podia passar na minha cabeça Que ela gostasse de... Que ela é lésbica Mas assim, se ela falasse Travessuras gostosuras, eu ia falar Travessuras É verdade que você teve um affair Com a Darcy Gonçalves? Não foi propriamente um affair, cara Mas que eu gostava dessa véia, cara Sabe? Eu já tinha visto com ela Filmes da Atlântida Eu fui conhecê-la a fundo Depois que eu vi o documentário dela E ela era assim Era muito especial, né, cara? Véia louca do caramba, cara E ter entrevistado ela na casa dela Foi uma honra tão grande Uma hora ela falou assim Ah, gordo, eu falo um negócio pra você, viu? Você parece eu quando era jovem Você é debochado, viu, rapaz? Eu falei, pô, maior elogio, cara E o que eu entendo é? Eu vou explicar o que eu vou fazer É isso, cara É isso, né? Eu sei, cara Obrigado.